Ok, ok, você vai ver agora, Paula Fernandes vai liberar aquela história do anel, hein? Será que realmente ela reatou o noivado com o dentista? Parece que Paula Fernandes está muito bem resolvida com a solteirice. A cantora estava radiante em um evento em São Paulo e o TV Fama Claro não poderia deixar de perguntar sobre isso. Os fãs, eles gostam tanto de você começar a reparar numa joia que você estava usando, achando que teve uma volta ou não com o seu bofe. Voltou para o bofe? Não, estou... I'm solteira. Faça você usar alguma coisa, um anel? Impressionante. E na época que eu namorava, eu saía, às vezes esquecia a aliança. Terminou! Então, eu gosto de usar anéis, independente, né? Tem vários anéis do dedo anelar, né? E essa peça que eu usei, inclusive, foi eu mesma que desenhei. E aí as pessoas começaram a falar, mas não tem isso não, realmente estou solteira e estou muito feliz, solteira. Feliz, não tem uma possível volta, hein? Não, não tem, não. Não tem bofe já nada. Ah, isso aí é isso, então, né? Esse babado a gente não conta aqui em público, estou brincando. Na verdade, assim, acho que está muito recente, mas, obviamente, as pessoas procuram. Eu me sinto muito feliz de saber que sou tão querida, tão quista, tão benquista. E eu acho que a pessoa certa deve acontecer no momento certo também, né? Mas como não reparar no corpo e na beleza da cantora? Como será que ela consegue manter a dieta? Por incrível que pareça, com chocolate. Como assim, Paula? E cada vez mais gata, porque cada vez que o TV Fome encontra você, você está mais em forma, mais gata, mais linda, mais gostosa. Eu estou tentando, viu? Estou quase... É mesmo? Vamos passar uma dietinha básica. Só cortar o doce. Filha, dieta não. Corta o doce e tem um camarim igual esse aqui. Depois você mostra lá. A gente pode mostrar. Pode, vem cá. Menina, eu tenho como manter a dieta com a Paula, não sei. Não vou falar, mas isso é uma sacanagem. Vocês conhecem sacanagem? Gente, quem não? Eu não sei por onde começar isso aqui, gente. A verdade. Essa falha sou eu. Você? Sou eu. Eu não resisti. Eu confesso. Tenho testemunhas aqui. Realmente não deu. Realmente a testemunha está toda ali, viu? Está tudo ali, gente. Mostra a produção da Paula. Olha lá. Paula, você come chocolate. Eu nunca imaginei que você comia chocolate assim. Chocolate, gente. Eu comi muito hoje. Tem de tudo ali. Olha esse camarim. Camarim, gente, chique, viu, gente? Não, mas esse aqui está chique, mas aqui tem a parte light. Vamos para o light. Isso aqui está em meio termo, assim, né? Não está muito light também, não. O arrozinho não é integral, é? Não, esse não. Na verdade, eu não como arroz. Você não como? Não como arroz. Então, nesse caso, eu comeria salada. É o omelete, a omelete. E esse purezinho aqui também, que é com leite de coco e tal, porque eu sou intolerante à lactose. Olha essas coisas. Essas coisas. Nossa, que delícia. É uma coisa boa. É uma coisa boa. Oh, que beleza. E ainda na tua casa também, você segue assim a... Sou, sou chata com essas coisas. Porque acho que saúde é o maior bem. A minha mãe que fala que o maior... Como é que eu vou dizer? A herança que ela vai me deixar é cuidar com a saúde. Os fãs, assim, seguem você de monte, assim, inclusive tuas dietas. Pra onde você vai? Os fãs, seguidores. Isso é um carinho muito bom, né? Que você recebe. Muito. E faz toda a diferença, já que eu tô levando uma mensagem positiva, né? Cuidar da saúde, cuidar do corpo. Não é só ficar em forma. É você se sentir bem e envelhecer com dignidade. Bem bonita. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto